Alô, bebi, 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 alegrão, 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 uau, alegrão da galera. Vem, vem, ei, bonitão, ei, tá com sono, né? Depois do almoço? Ei, bonitão, ei, bonitão, ei, bonitão, ei, bonitão, ei, bonitão, ei, bonitão. Um cavalo, praticamente, ó. Ei, meu melhor amigo, este, o caramelo, ei, o querido, o querido, o querido, nasceu na ilha, nunca foi pra praia ainda, nunca foi, não quer saber de namorada, só quer ficar com a família, né? As cachorrinhas vêm, olha, nossa, esse loirão lindo, ele nem dá bola, né, cara? Só em casa, só em casa, é o querido. Ei, 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 ei.